E aí pessoal, ao vivo aqui no Guarujá Aí ó, ao vivo, olha mano, saiu hein, olha o tamanho da criança velho Olha o tamanho do meu pé, o tamanho da nadadeira da criança hein, calça 41 hein mano Ó, 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 grande hein mano, ó, tá viva ainda cara, trabalha essa porra aí Aí ó, que neninho ó, caralho Você vai lá vai Olha aí ó Olha o rabo, cara, olha o rabo perdido aqui ó Eu falei pro Unibard me pescar, ele não quis me pescar aí ele me perdeu viu É verdade, é verdade, ele não quis nem um bombom, ele é um bombom hein Não veio Olívar, perdeu Olívar Aí ó, 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 perdeu Nem vou te falar que tá na caixa que tem mais viu Tá na caixa que 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 tá